Boa tarde, queridos alunos, queridas alunas. A gente está começando essa live, essas aulas diferenciadas que a gente tem a possibilidade de se encontrar de uma forma diferente, mas que eu partilho para vocês que tem uma energia muito boa também. A gente está vivendo esse momento de quarentena, cada um na sua casa e isso leva a muitas reflexões, precisamos nos cuidar, cuidar de nós, mas principalmente ter a noção do cuidado coletivo, então que bom estarmos cada um nas suas casas. E vamos usar esse tempo que a gente está em casa, pessoal, para aproveitar ao máximo esse tempo. Aproveitar para estudar, aproveitar para colocar as coisas em dia, aproveitar para ficar mais com a nossa família, com o nosso cachorro, com o nosso gato. Enfim, né? Eu gostaria de partilhar com vocês que esse tempo eu estou estudando muito, conseguindo colocar bastante coisas em dia, então que bom que também tem a possibilidade da nossa escola, o CETEC, estar propondo essas lives, essas aulas interativas para que vocês não fiquem desamparados, não sintam saudades da gente e por isso que a gente está aqui. Muito bem, gente, quem já me conhece sabe que eu sou a professora Paola, Paola Menegatti de Lázari, eu leciono no CETEC há cinco anos e sou muito feliz de trabalhar nessa escola, me identifico demais com a maneira da gente pensar a educação e que bom poder trabalhar com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente ama, que é música. Só um parênteses, né? Bem importante, a gente sabe, né pessoal, que a música, a arte, nesse momento que a gente está vivendo crítico, né? Nesse momento que a gente está passando, ela é uma grande ferramenta de levar uma espécie de remédio para o nosso coração. Então, se você produz música em casa, tem uma composição, gente, esse é o momento, esse é o momento de você divulgar o seu trabalho, de você levar um pouco também de alegria para as pessoas. E a gente tem a arte no IP, hein galera? Não se esqueçam que você pode estar mandando, então, o seu trabalho, a sua composição, a sua música, para que seja feita na arte do IP. Olha que massa, galera! Então, a gente não vai se encontrar fisicamente terça-feira para tocar e cantar, mas você pode, então, estar mandando o seu vídeo aqui para a escola e estar participando. Beleza? Quem vai participar aí, manda um... manda um alô aqui na live. E eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, está tudo certo, deixa eu ver se alguém já respondeu aí. Boa tarde, pessoal! Cara, que massa! Já estou vendo aqui bastante gente, deixa eu trazer mais pertinho. Ó, também estou com saudade de vocês. Bom, um beijo desde já para os alunos do coro, né? Eu sou professora do coro, esse coro maravilhoso que tem alunas e alunos muito dedicados. Além do coro, da parte de canto, também desenvolvo esse trabalho, o trabalho da diversificada, que é essa disciplina que acontece para os primeiros anos, onde a gente estuda música, estuda antropologia da música, sociologia da música, faz música, que é mais importante ainda. E também trabalha outras, enfim, outros aspectos com os demais professores. Então, galera, é um prazer dar aula para vocês. Gente, é... Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando. Coisa boa. Que massa! Fiquem aí, tá, galera? Fiquem aí participando, que a gente está começando agora, ninguém está perdendo nada, tá? Então, pessoal, a gente... Eu vou começar falando de técnica vocal, de canto, vou propor alguns exercícios, porque eu sei que tem muita gente que quer cantar na sacada, mas para ir cantar na sacada tem que estar cantando aquecidinho, né? Então a gente vai dar uma força para vocês fazerem os seus pocket shows na sacada. Beleza? Então, pessoal, primeira coisa que eu queria contar para vocês é o seguinte. Como eu falei, que bom trabalhar com aquilo que a gente ama. Eu sou formada em música, também fiz o mestrado em música e decidi trabalhar com música logo depois do meu ensino médio. Olha que massa! Então vocês também estão diante dessa situação daqui um tempinho, né? Daqui, talvez, agora no fim desse ano, né? Então eu queria dizer que a minha experiência não é a experiência, a única experiência possível para se trabalhar com arte. Mas é uma possibilidade que eu tenho, que eu sou muito feliz e tenho muita alegria de poder falar isso, né? Que existe um curso, então, de graduação em música na nossa universidade, né? Então isso está perto de vocês, então é possível estudar música e foi isso que eu fiz. Dentro do curso de música tem a disciplina de canto, onde a gente aprende a cantar, né? Estar praticando e também ensinar as outras pessoas a cantarem, né? E isso é muito apaixonante, né? Cantar, tem coisa mais gostosa que cantar? Vocês concordam comigo? Tem coisa mais gostosa do que... E não exatamente apenas profissionalmente, mas abrir o coração em cantar, né? Poder superar desafios cantando, desafios, né? E então a minha missão, o meu estudo foi dentro disso, então, para capacitar as pessoas também para que elas possam cantar. E também desenvolvo a vida como artista, né? Então, sou cantora profissional, gravei um disco já faz três anos, canto em casamentos, formaturas, junto com orquestras. Então, pessoal, tudo isso para falar, não para falar de mim, mas para falar de você. Se você quer trabalhar com música, quer trabalhar com arte, há possibilidade disso, tanto acadêmica quanto artística. E que bom se a gente pode unir as coisas na nossa vida, né? Então, eu reforço isso para vocês. Não desistam. Quem gosta de música aí, quem gosta de cantar, de tocar, não desista dos seus sonhos, certo? Queridos. Vamos começar, então, galera. Eu vou propor para vocês o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que entender. Eu estou falando de uma técnica, certo? Você usa técnica para tudo que você faz na sua vida. Você desenvolve técnicas. A gente, quando aprende a comer, a gente desenvolve uma pegada dos talheres para que a gente possa comer. Isso é uma técnica. A gente desenvolve uma técnica, agora falando mais de culinária, a gente desenvolve uma técnica para cortar determinados alimentos. Ou seja, para a gente chegar em uma performance bacana de algo, a gente tem que treinar. E não é diferente com a voz. Então, esse papo assim, nossa, Paola, você tem o dom, Diego, você tem o dom de cantar. Beleza. A gente pode, algumas pessoas, terem mais facilidade para cantar. E isso está correto. É científico favorável de... Uma questão que a gente não pode perder de vista é que tudo demanda treino. Demanda uma técnica específica. E a técnica vocal, ela tem uma técnica específica. Que ela foi desenvolvida ao longo da humanidade há muito tempo, gente. As pessoas cantam, a gente tem registros etnográficos que a humanidade canta desde que ela existe. Existe música, registro de música, de instrumentos, desde a pré-história. Vocês sabiam disso? Ou seja, a gente desenvolve essa técnica vocal já há muito tempo. E há um período da história em que a música também teve bastante incremento, bastante desenvolvimento. Por exemplo, isso se repete em diversos momentos da nossa história. Mas ao se tratar de canto no século XVII, no período barroco, se começa a desenvolver uma técnica vocal. Ou seja, a ópera, com o nascimento da ópera na Itália, os cantores precisaram, naquele período, se dedicar ainda mais e fazer desse instrumento uma virtuose. Ou seja, a nossa técnica vocal, ela é resultado de anos de técnica. E aqui no Brasil, especialmente, a gente bebe de técnicas ora europeias. Hoje, você que gosta de musical, de teatro musical, isso vem da escola estadunidense de canto. Ou seja, a gente vive hoje um centro, né? Vivemos aqui no Brasil, um centro que recebe muitas informações. E é claro que hoje você pode estudar com um professor norte-americano, com um professor europeu, com um professor que desenvolveu uma técnica específica ou outra. Ou seja, a gente tem hoje acesso ao que a gente quiser. Mas esse acesso não nos deixa aquém, por exemplo, de se dedicar. Ou seja, não tem milagre, não tem dom que salve. Tem que cantar, tem que treinar. E é isso que a gente tá aqui pra falar. Que a gente precisa, então, desenvolver essa chamada técnica vocal. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês na tarde de hoje é sobre a nossa respiração. Eu vou até ficar de pé. Vocês conseguem me enxergar direitinho, né? Através aqui desse enquadramento. Então, pessoal, o ar é a matéria-prima do canto. Se o cantor está com dificuldades respiratórias num dia, por exemplo, que não tá se sentindo muito bem, está cansada, é claro que isso vai afetar no canto. Ou seja, o ar tem uma importância vital se a gente quer ter uma boa fluência do nosso canto. Então, pessoal, é muito importante a gente se dedicar a isso diariamente. E existem vários exercícios legais. Você que faz pilates, você que faz yoga, um exercício aeróbico, como natação, como corrida. Tudo isso vai ampliando a sua resistência. Mas também tem uma frase que eu gosto. O cantor, ele não deve ser um bom respirador apenas. Tem que ser um bom cantor. Então, também a gente não precisa ficar a vida inteira fazendo exercício de respiração se a gente quer cantar. A gente tem que fazer, mas cantar. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente vai soltar um pouquinho. Você vai ficando de pé, vai levantando. E a gente vai começar soltando um pouco o nosso corpo. A gente fica muito sentado nessa quarentena. Então, solta tudo. Relaxa. Principalmente essa região, tem que estar muito relaxada. A gente vai colocar a mão aqui embaixo. Aqui tem as suas costelas. E abaixo das suas costelas tem um músculo muito importante que se chama diafragma. O diafragma é um músculo em forma de cúpula. E esse músculo, ele está localizado aqui abaixo das nossas costelas. Quando o ar entra, o ar entra nos nossos pulmões, ele desce abaixo e depois ele sobe. E esse movimento, ele gera uma série de outros deslocamentos. Do que eu chamo, eu gosto desse termo, sinta abdominal. Então, pessoal, hoje a gente vai focar nesse lugar a nossa respiração. A gente vai inspirar e deixando a nossa mão aqui. Perceber que há um deslocamento dessa musculatura. Quando a gente inspira e quando a gente expira, ela volta. Guarda bem essas palavras. Inspiração e expiração. Ah, isso a gente já estudou e tudo mais. Mas são conceitos importantes. Inspiração, a entrada de ar. Esse ar entra. E a saída. Respira bem lentinho mais uma vez. E solta. Mais uma vez, inspira grande. E solta. Cuidados importantes. O que não pode acontecer é isso, ó. Essa tensão, ela não é saudável para o cantor. Vou cantar. E aí, tensiona. Não. Cuidado, porque aqui, principalmente, há as nossas cordas vocais. Então, aqui, ó. Sempre bem relaxado, bem solto. Então, mais um exercício agora. Você vai inspirar lentamente. E vai soltar com som de S contínuo. Eu vou fazer uma vez. Cuidado importante. Eu não quero som de Z. É som de S. Então, sem força, sem tensão, tá? Vamos juntos. Atenção. Vou inspirar. Soltei. Quando terminar o ar, terminou. Beleza. Mais uma vezinha. Mais uma vezinha. Você percebe o deslocamento dessa musculatura abdominal. Inspirei. Solta em S. Ótimo. Conforme, pessoal, vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando as suas perguntas também. Acredito que não, né? Ele é tranquilo. Eu vou fazer agora o seguinte exercício. Deixa eu pegar ele aqui. Então, eu tenho aqui essas consoantes. E aqui um final. Então, eu tenho S, X, F, P, P. Ele é meio explosivo assim mesmo. Então, o som é S, X, F, P, S, X, F, P. Repete algumas vezes essa parte aqui. Essa sequência para decorar um pouquinho. E foi. S, X, F, P, S, X, F, P. Agora que você decorou isso. A gente vai colocar novamente a mão no nosso diafragma aqui nessa região. E fazer esse exercício de novo. Lentamente. E eu quero que você sinta essa musculatura se deslocando. Então, e foi. S, X, F, P, S, X, F, P. S, X, F, P, S, X, F. Um pouquinho mais rápido agora. S, X, F, P, S, X, F, P, S, X, F, P, S, X, F, P, S, X, F, P. Ótimo. Então, pessoal. A gente acabou de desenvolver um exercício de respiração. Aliás, dois exercícios de respiração. Um, para desenvolver a sua resistência. Você pode estar fazendo isso novamente. Cuidado com a tensão. Quando a gente inspira. Então, buscar ter zero tensão nessa região. Tá? E manter aquele S contínuo. E depois um exercício um pouco mais de agilidade. Pensando nessa sequência aqui. Certo? Bom. Tudo tranquilo. Uma outra questão que é importante a gente trabalhar quando canta. É a nossa articulação. Não significa que a gente vai falar tudo muito articulado. Não é isso. A gente vai ter que pensar que todo esse conjunto de músculos, não apenas a respiração, mas tudo que a gente entende como trato vocal. Ou seja, os órgãos responsáveis pela formação da minha voz. Pela emissão da minha voz. Pela fonação. Então, aqui eu entendo todo o meu aparato respiratório, a minha laringe, as minhas cordas vocais. E aqui, especialmente no meu rosto, que a gente tem todo esse conjunto de músculos, a nossa língua. Tudo isso vai estar participando da formação do nosso som. E isso também tem que ficar relaxado, flexível. Quando a gente apresenta um trabalho, vocês não notam que a gente, quando fica nervoso, assim, a nossa boca começa a tremer. Então, assim, quando a gente canta, isso pode acontecer. Então, é interessante a gente trabalhar bem isso, pra evitar qualquer tipo de tensão. E pra estar com essa musculatura disponível quando a gente canta. Então, alguns exercícios legais. Você vai mastigar bem exagerado. Mastigando bem. Eu quero que você faça, enquanto isso, um som de M. Então, as meninas vão estar aqui, ó. Já vai preparando o seu ouvido. Escuta a notinha. E mantém essa mastigação. E os meninos vão estar aqui, ó. Eu não chego nessa nota, meninos. Só quando eu tô gripada. E ainda bem que eu não tô. Então, aqui, ó. Mastigando. Isso mesmo. Agora, um próximo exercício de articulação é o seguinte. Prende bem seus lábios. E solta. E solta. Mais uma vez. Prende bem os lábios. Sente fortalecendo essa região. E solta. Ótimo. Próximo exercício pra língua. Você vai fazer, tipo, um estalo com a língua. Repete isso umas dez vezes pra pegar bem. Isso aí. Muito bem. Um outro exercício de língua que é bacana é esse aqui, ó. Você vai fazer movimentos circulares com a língua dentro da parede da bochecha. E vai raspando bem lentamente. Sente que ela tá sendo exercitada nesse momento. E você vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Muito bem. Então, gente. Tanto esse exercício de respiração que a gente fez inicialmente. Quanto essa parte de articulação. Você pode tá mantendo sempre na sua rotina de estudos. Certo? Vamos agora. Vocês escutam bem o piano? Beleza. Gente, eu uso bastante o teclado, enfim, o piano, nas aulas de canto. Porque ele é um instrumento que ele tem, enfim, as notinhas aqui. A gente escuta elas prontinhas. Eu também consigo, com as duas mãos, tocar tanto a região feminina. Ah, beleza. Que bom que dá pra ouvir. Obrigada, gente. Quanto a região masculina. Com a mão esquerda. Tá? Então, gente. A gente já sabe disso, né? As mulheres têm a voz mais aguda. Então, a oitava delas será essa, ó. Por exemplo. Esse é o som, tá? A referência pras meninas. Mais uma vez. Tá, meninas? Então, lembrem de não puxar a voz nessa oitava aqui, por exemplo. Mantenha aqui. Mesma dica vale para os meninos, né? Agora eu consigo chegar nessa nota. Eu vou mostrar uma vez. Então, meninos. Vocês estão cantando aqui embaixo. Enquanto as meninas estão aqui. Tá? Então, esse cuidado é importante. A gente não pode estar... A gente tem que conhecer a voz da gente, né? Então, cuidado com as oitavas, tá? Pra não puxar nem tanto pra baixo, nem tanto pro agudo. Enfim, né? E a gente acabar bagunçando um pouco as nossas ideias quando exercita. Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar essa notinha aqui, que é um dó pra todo mundo. Meninas aqui. Meninos aqui. Ótimo. E a gente vai fazer um som de R. Olha que legal. A gente vai vibrar a nossa língua. E vai exercitar ela. A sequência é a seguinte. Certo? Então, ó. A gente vai mostrar uma vez. Quando eu faço essa troca, você inspira nesse momento, tá? Então, eu vou fazer algumas vezes com vocês, tá? Vamos juntos? Vamos juntos? Inspira. 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 Opa, perdão. Aqui. Inspira lentamente. Mais um pouquinho. Vamos subir mais. Muito bem, gente. Mais um. Agora, chegamos na ponta. E a gente desce. Inspira. Vamos aqui. Vamos aqui. Amém. Vem firme. Mais um pouquinho. Tá quase no fim, gente. Vai lá. Vou deixar vocês sozinhas agora. Inspira sem força. E chegamos ao Dó. Ótimo. Ótimo, pessoal. Então, gente, a gente fez aqui uma sequência que foi de Dó a Dó. Caminhamos uma oitava e isso já é um bom percurso pra gente que tá começando. A limpeza, a clareza dessas notas, lembrar de não colocar força quando a gente canta e principalmente quando a gente tá se exercitando. Não há necessidade nenhuma de força. Cantar não deve ser um exercício de... É claro que demanda energia, estudo, mas se a gente nota que a gente começa a tossir, começa a cansar, para e veja o que você está forçando e compensando que não está em equilíbrio todos os nossos órgãos do trato vocal. Então, pessoal, muito bem. Vamos fazer mais um? Vamos fazer aqui, ó. Bem rapidinho. A gente vai fazer ele um pouco mais curto que o anterior. A gente vai fazer isso aqui, ó. O objetivo desse exercício é a vibração de lábios, tá? Então, agora a sequência mudou. A sequência é... Canta comigo e você pode fazer esse movimento para entender o lugar de cada nota. Vem comigo. Então, a gente não vai cantar isso agora. A gente vai fazer o... Tá? Era só para entender. Vamos lá? Inspira. Foi. Isso. Mais um. Muito bem, gente. Mais um pouquinho. Bem gostoso. Sem força, sem esforço. E o último aqui em cima. Ótimo! Gente, muito bacana. Fizemos dois exercícios de vocalize, os ambos de vibração. Primeiro de língua e depois de lábio. Se você tem uma água aí, bebe uma aguinha, se hidrata. Hoje está quente. Além de fazer muito bem para nossas pregas vocais. Nós precisamos nos hidratar como um todo, mas também, principalmente, a nossa voz. Muito bem. Gente, uma curiosidade que eu gostaria de partilhar com vocês. Falando ainda da água, da hidratação, a gente sabe que é imprescindível nós nos hidratarmos, enfim, tomar água, nossa garrafinha, especialmente em dias quentes, mas também no inverno, manter esse hábito de hidratarmos. Quando a gente bebe água, a gente hidrata o nosso corpo inteiro e de gaiato a nossa prega vocal também é hidratada. Mas é uma hidratação que não é direta. Quando a gente toma água, ela não vai direto na nossa prega vocal. E isso é importante a gente ter consciência, né? Então, para o cantor, é importante beber água? Sim, constantemente. Porém, eu queria apresentar para vocês esse vaporizador portátil que eu adquiri faz pouco tempo e que tem sido meu companheiro. Olha o tamanho dele! É muito massa! Além dele ser uma fofura, ele está sendo carregado no meu notebook, porque ele tem um carregador USB. E esse vapor, vocês devem ter em casa, né? Enfim, isso acompanhou a infância de muita gente, né? Esse vapor hidrata diretamente a nossa prega vocal. Então, se você sente muita dor de garganta, sei lá, tem que investigar, né? Ou muito desidratado, seco. Você, professor, que fala bastante, adquira o hábito de hidratação direta através da vaporização. Olha só! E você pode inalar. Está inspirando isso, né? E isso hidrata direto a prega vocal. Então, isso eu falo para você aluno, para você cantor e para você professor, professora. Certo? Fica a dica aí. Muito bem! Vamos fazer mais um exercício, galera. Vou dificultar um pouquinho. Agora a sequência é a seguinte, é um arpejo. Você percebe que a gente tem três notas ascendentes e depois elas descem. E a gente vai fazer um som de M. Colocando a nossa voz, sentindo ela vibrar aqui, ó. E não forte aqui. Sente ela vibrando aqui. E isso vai ajudar também a ampliar a sua ressonância. Vamos lá! Mais um pouquinho. Vou deixar vocês sozinhos. Vamos lá! Inspira, foi! Ótimo! Mais um! Coragem! Muito bem! E vamos descer. Vou tocar para vocês. Inspira. Sem força. Se preocupe com a qualidade, a colocação. Isso! Um parâmetro que é fundamental para nós cantores é a afinação. Então, assim, você que vai estudar canto, está estudando canto, cuide-se sempre da sua afinação. E tem muito tabu em cima disso, né? Ah, eu sou desafinada. Ah, eu semitono. A gente escuta muita coisa nesse sentido. Na verdade, a gente precisa treinar a afinação. Todo mundo desafina. Não tem vergonha nenhuma nisso. Não é crime nenhum desafinar. Mas é um parâmetro importantíssimo. E afinar é você conseguir emitir com a sua voz, com o seu aparato vocal, a frequência exata que se quer em uma determinada linha melódica. Então, se eu quero cantar isso... Se essa é a linha melódica que eu tenho para cantar... Eu tenho que escutar, receber essa informação, interpretá-la e passar para a minha fisiologia. Olha que interessante nós cantores, hein? Quanta coisa acontece, quantas conexões a gente precisa interpretar essa sequência. Aqui eu estou fazendo uma sequência simples, né? Eu preciso interpretar e passar essa informação, que é conexão, é apenas cognição até então, passar para o plano fisiológico e emitir. E emitir com a letra, com a determinada letra, com a determinada expressividade, com a determinada interpretação. Ou seja, quantas coisas envolvem um trabalho vocal. Mas uma coisa é certa, não descuide da sua afinação. Buscar a nota precisa. E como é que você exercita isso? Cantando, tocando junto, escutando, tentando reproduzir, repetindo as nossas frases, né? Se gravando e comparando, escutar, procurar a opinião de outra pessoa que possa te auxiliar, um professor de canto, eu mesma à tua disposição, né? Então isso é bem importante. É um parâmetro que para nós cantores a gente não pode descuidar, tá? Fica mais uma dica aí para a gente. E pessoal, a gente não pode terminar essa live de hoje sem duas coisas. Deixa eu até pegar meu celular para ficar mais pertinho de vocês. Deixa ele aqui para não dar problema, mas eu quero chegar mais perto. Vocês têm dúvidas, alguma dúvida para me perguntar? Eu vou até pegar aqui o celular, porque eu estou à disposição para responder perguntas também. Já me disseram que estão escutando bem, legal, legal, legal. Bom, eu vou deixar um tempinho aqui, enquanto a gente canta, para que vocês possam perguntar. Se alguém tiver alguma questão, eu estou à disposição, certo? Aí, pessoal, vamos lá. Qualquer dúvida, uma pergunta que me fazem bastante quando a gente começa as complementárias é a seguinte. Paola, eu nunca cantei. Eu posso cantar? E eu sempre respondo. É claro que você pode cantar. Você não pode. Não pergunte se pode. Você deve cantar. Se cantar te faz bem, você deve cantar. E as escolas complementares de canto, de música, de teatro, de pintura, de dança, estão aí para potencializar essa tua vontade. Potencializar esse teu desejo, canalizar através da técnica. Então, claro que pode cantar. Quem não pode cantar, quem não quer. Quem não quer, não, não quero cantar, porque eu não canto. Está tudo certo. E quem não pode cantar, quem talvez está fônico ou está passando por um processo de tratamento. E aí, então, não é que não possa cantar, mas que precisa cuidar-se. Então, são apenas nesses casos. Mas se você gosta de cantar, não tem problema se você nunca participou de um coral, nunca fez aula antes. Sempre tem tempo. E música não tem idade. Lembrem-se disso. Ótimo. Outra pergunta que me fazem. Bom, vou deixar vocês perguntarem. Deixa eu ver. Chegou aqui. A gente poderia ter essas aulas discutindo sobre a apresentação do coro no CETEC Festival? Olha, eu não saquei muito bem a pergunta, Carolzinha. Se tu puder repetir a pergunta mais específica, aí a gente pode... Entendi que a gente pode desenvolver esses assuntos, com certeza. Temos que dar continuidade a esses assuntos. Eu só não entendi como é que você pensa, talvez, através de uma conversa. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Aí tu só redige de novo aí, que aí eu quero te ajudar. Tá? Tá, Carolzinha? Beijo pro coro, mais uma vez. Muito bem. Então perguntem, tá, pessoal? Fiquem à vontade, ó. Planejamos o CETEC Festival. Gente, eu amo meus alunos. Eles estão lá pra frente. Eles já querem fazer o CETEC Festival. É isso aí, gurizada. É isso mesmo. Sim, Carol. A gente vai estar conversando. Vamos estar planejando, Ana, com certeza. Tá, gurias? E agora, pessoal, pra gente finalizar, a gente tem que cantar um pouquinho junto, vocês não acham? E aí eu separei uma música aqui que eu gosto pra caramba. Eu vou colocar num tom que fique adequado pra meninos e meninas. Chegou mais uma pergunta aí? Ah, sim. Sim, sim, Carol. Com certeza. Então, a gente vai fazer a música Fly Me To The Moon, interpretada por vários intérpretes da nossa música, enfim, da música norte-americana especialmente também, né? Mas por Frank Sinatra. Ficou eternalizada na voz dele, né? E eu gosto muito dessa canção. Acho ela muito fofa. Aqui a gente tá numa tonalidade... Uma tonalidade que se adequa tanto pras meninas quanto pros meninos. Mas qualquer coisa a gente pode fazer alguma alteração. E eu envio o áudio tocando pra se alguém... Caso eu... Ah, a Paola ficou muito aguda ou muito grave. Eu posso tá te ajudando a transpor, né? A gente sempre tem que cantar em locais que... Em tonalidades, né? Que fiquem confortáveis pra nós. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Vamos cantar junto? Você pode pegar a letra ali no seu celular, enfim, no computador. Eu vou tá cantando um pouquinho pra vocês. Olha que massa. Ela começa... Ela tem uma... Um início... Um início descendente, né? Que é muito bonito. Vamos ouvir. Olha que coisa linda. Vamos cantar isso mais uma vez? Presta bem atenção nessa... Nessa escala descendente que a música começa. Olha que massa. E você pode fazer a sua interpretação dessa parte também. Não precisa ser como eu fiz, tá? Vamos de novo. Agora um pouco mais rápido. Vai me through the moon Let me play among the stars Let me see what spring gets like on Jupiter and Mars In all the words Hold my hand In all the words Darling, kiss me E aí vai seguir. Então aqui tem uma partezinha que muda o tema In all the words Hold my hand In all the words Darling, kiss me E o jazz ele é legal porque ele propõe, né? Essas mudanças também da melodia. Então você jovem que tá assistindo e quer cantar essa música Lembra de escutar a música original Não apenas uma versão, mas outras versões, né? Eu gosto muito da versão da Diana Kroll Uma cantora nota 11, assim. Ela é fantástica. Ela toca muito bem piano. Mas tem vários, vários, vários cantores e cantoras que gravaram Então aprende bem a melodia Mas também lembre-se que é um gênero flexível E que você pode brincar com a melodia Que nem eu fiz aqui, né? Não sei se vocês perceberam Um pouco falado até de vez em quando E isso é possível dentro do jazz É possível usar essa interpretação Mais uma vez comigo, desde o início Vai respirando Quando eu toco aqui em introdução Vai me turno no mundo Let me play among the stars Let me see what spring It's like on Jupiter and Mars And all the words Hold my hand And all the words Darling, kiss me Darling, kiss me Feel my heart And let me see Forever more You were all right For all of worship And adore And all the words Please be true And all the words I love you You are all right And all the words Então eu deixo esse desafio Livre pra mexer nessa tonalidade Treine essa música Qualquer dúvida Vocês podem estar me seguindo no Instagram Arroba Paola de Lazeri Um L Dois Es Qualquer dúvida que vocês tiveram Sobre essa live Sobre essa aula Eu tô à disposição Não deixem de contatar Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vocês estão participando Que massa Sim, vamos nos falar por Skype Cara, que massa Olha, as minhas alunas do coro E meu aluno Diego E os outros meninos São fantásticos Se alguém tiver interesse Em cantar no CETEC Festival Mas não faz suas aulas Então pode cantar Não tem problema nenhum Mas é importante saber que na abertura A abertura envolve as aulas das complementares Então se você quer participar da abertura É importante fazer as aulas Mas você sabe que tem outros momentos Pra cantar no CETEC Festival Como por exemplo No intervalo de uma peça pra outra Que acontece Enfim Aquela parte de intervalo Fiquem muito à vontade Pessoal Nas peças Tá Tem espaço pra todos Deixa eu ver Pode Então pode Tá, Niki Isso aí Olha aí A Carol já te fez o convite Bora participar dos encontros Não sei a letra inteira Pois é As letras é sempre uma coisa complicada Então Imprime Quando vê Tá de cor Vamos ver se tem mais alguma coisa Bom Façam como a Nicole Como as meninas do couro Qualquer dúvida que vocês tiverem Eu tô à disposição Gente Muito obrigada pela aula de hoje Foi um prazer conversar com vocês Fiquem bem Se cuidem E vocês Um super beijo Tchau Tchau Tchau